MULHER Mulher, eu quero ver o teu sorriso Poder te abraçar toda noite Poder te dizer que eu tô feliz com você Mulher, eu te conheço, não faz nem dia Mas você faz como é de amanhecer Eu quero dizer que eu tô feliz com você Os passarinhos cantam Mulher, eu quero ver o teu sorriso Você faz como é de amanhecer Eu quero dizer que eu tô feliz com você Eu quero dizer que eu tô feliz com você Eu quero dizer que eu tô feliz com você